O que é o técnico Daniel Paulista? Estou satisfeito pelo que eu venho desempenhando e claro que passo por uma característica minha de estar sempre ali apoiando tanto no ataque como na defesa e também pela forma que o Daniel gosta de jogar. Acho que se encaixou bem. Antes eu costumava atacar um pouco mais, mas na forma de jogar eu me adaptei muito bem e estou feliz em poder ajudar o clube. Oswaldo Luiz, EPTV. Júlio, bom dia. Não tem como fugir daquele clichê velho, né? Jogo de seis pontos lá em Maceió. E é uma decisão de fato para o Guarani. Você acredita que do ponto de vista mental é aquele jogo em que mais do que a parte técnica e tática, a cabeça da rapaziada tem que estar pronta para esse jogo, para sair de Maceió com a vitória? É, realmente é um jogo de seis pontos, como todos agora vão ser de seis pontos. Se a gente almeja o acesso na competição, acho que a gente tem que encarar todos como decisão, como a gente sempre encarou e de seis pontos, né? E agora a gente sabe que o CRB está a três pontos na nossa frente. A gente tem que ir lá, dar o nosso melhor para que a gente saia vitorioso de lá e ir com os três pontos. Ah, pois não. Washington Belo, Rádio Central. Júlio César, você está satisfeito com o seu futebol apresentado até aqui? Ou você acha que há espaço para um melhor rendimento? Ah, estou satisfeito. Acho que estou fazendo o que está no meu alcance, tanto no ataque como na defesa. Estou ajudando, creio que estou ajudando a equipe. Então, o importante é o coletivo estar bem, né? O coletivo estando bem, o individual se sobressai, assim como tem alguns jogadores do nosso elenco que estão se sobressaindo. Então, estou feliz, sim, com o meu rendimento. Realmente, em 2018 a gente fez um excelente campeonato e o que ficou de lição, acho que foi alguns pontos bestas que a gente perdeu no meio do caminho, que fizeram falta lá na frente, né? A gente ficou, se eu não me engano, um ponto do acesso. Então, acho que um empate, uma vitória ali que a gente deixou escapar, isso aí no final a gente acaba lamentando. Então, a gente tem que estar sempre ligado para que esses nove jogos que faltam sejam todos uma decisão. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show, Júlio César, boa tarde. Vocês ganharam do CRB aqui no Brinco de Ouro. O que fazer para segurar o ímpedo do CRB, principalmente nos minutos iniciais da partida, que vai contar com o torcedor do CRB? O que fazer para o Guarani sair com a vitória nesse jogo de seis pontos? Obrigado. A gente sabe que o CRB vai vir para cima, a gente ganhou deles aqui no primeiro turno. E o Alan Alck, que é o treinador deles, conhece um pouco dos jogadores que estão aqui. A gente tem que dar o nosso melhor, tem que estar sempre ligado desde o começo para que a gente não seja surpreendido. E a gente segurando eles no começo, acredito que vamos fazer um grande jogo para sair com os três pontos. Gustavo Marques, Canais Futebol Interior. Olá, Júlio César, boa tarde, tudo bem? Júlio, no último jogo do Guarani eu notei que o espírito do time no jogo era outro. O Guarani entrou em campo com uma postura de vencedor. Entrou em campo com gana, com vontade, com determinação. Na sua opinião, por que o Guarani oscila muito em questão de postura? Tem jogo que a gente vê mais vontade, tem jogo que você vê que os jogadores estão em campo para vencer, tem outro jogo que parece que falta alguma coisinha. Na sua opinião, o que se deve aí a essa queda de postura da equipe? Oscilar eu acho que é normal, até os melhores do mundo oscilam. Então quem, vamos dizer, quem não oscila. Então eu acho que vontade nunca faltou, sempre teve vontade de todos os jogadores. A gente sabe que tem dia que não encaixa, tem dia que não vai, não anda, assim como tem dia que tudo dá certo. Então acho que a gente tem que manter esse mesmo ritmo, mesmo pegado que a gente está tendo, de disposição, que eu acho que no final a gente será recompensado. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Júlio César, como que você vê o entrosamento entre você, o Bruno Sávio e o Júnior Toddynho, o ataque que vem sendo titular do Guarani nos últimos jogos, especialmente no último sábado, o ataque de Zan Chogos viu fazer três gols. Como que você vê o entrosamento entre você, o Bruno Sávio e o Júnior Toddynho? Acho que o entrosamento está bom, a gente vem treinando há bastante tempo junto. Então acho que todos os jogadores que estão aqui à disposição, tem qualidade, tem disposição para dar o melhor. E acho que quando joga fica mais fácil, pela qualidade de cada jogador que tem aqui no elenco. e a adaptação, o entrosamento fica mais fácil e assim a gente consegue fazer uma boa partida.